Saneamento é mais do que apenas a purificação da água, é saúde e qualidade de vida para a população. Para que a água chegue assim, limpinha na sua casa, ela passa por todo um processo de tratamento. Para ter ideia, só aqui em Blumenau são tratados mais de 700 milhões de litros por dia. Depois que ela passa por essas estações, é que ela é distribuída por toda a cidade. O Samai vai investir mais de 190 milhões de reais na revitalização das quatro estações de tratamento, as chamadas ETAs. A intenção é dobrar a capacidade de tratamento, além de três novos reservatórios, nos bairros Velha, Fortaleza e Itopavazinha. Do norte ao sul, o Samai está investindo na ampliação, modernização e melhoria das redes de distribuição. Além dos investimentos, a comunidade também precisa fazer a sua parte. Pensar na qualidade e na preservação da água é cuidar do nosso futuro. Você já parou para pensar que a água pode acabar? E sem água não há vida. As plantas, os animais, os seres humanos. Todo mundo depende da água. Então economize. Reaproveite a água para lavar o carro, a calçada. Não jogue lixos no rio. Limpe e cuide da caixa da água, ela é muito importante. Vamos fazer a diferença. Se todo mundo enxergar o presente, a gente muda o futuro. A gente muda o futuro.